Uou, 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 uou Aê Ó Hoje o Moita Treta vai bater no Tiaguinho Só treta não é com o rap, é com o meu dedo mindinho, aê Maluco, olha só como é que eu faço e eu te chuto pra acapulco, meu parça Olha só, eu tô atento, seu corpo não cresce, igualzinho o seu talento, aê Na moral, você tem demência, aê, tio, bate continência, meu parça Como se fosse o que eu fiz ontem, você tá tentando fazer hoje Aê, você não passa de uma cópia, vou arrastar sua cara no chão de Osasca, a Etiópia Aê, maluco, vai se fuder, o rap de verdade é o que vim pra exercer Volta lá pro seu condomínio, eu imbecil, rap não é brinquedo pra playboy Isso aqui não é seu brinquedo Mac Steel Ai, 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 bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Ei, ei Aê, aê, aê A treta é com o dedo, mindinho, mano, lê a pula Então vou cortar ele, truta, cê vira o lula Ai, então pega a visão do meu rap Vai vendo que nessa fita agora eu faço a track Irmão, na moral, a rima aqui é a nobreza Me arrasta a Etiópia e eu acabo com a pobreza, seu otário Totalidade humana é futura Eu tô até lá, eu enxamento de cultura Coisa que cê não faz, porque não é capaz E cê vai vendo que agora o Tiago é mais Aê, eu ja venho e eu faço improvisado Mac Steel, o chumã do Tubvo, tá ativado Ai, quando puxamos em cards, rima aqui é boa Eu faço no compasso Fala que eu sou do condomínio, rima em brasa Não esquece, eu que pago as contas da sua casa Ai, 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 ai Relembrada que veio Barulo para as rimas, ia muita treta Barulho para as irmãs do Thiago 1 a 0 Thiago, Thiago recomeça Vai que vem Chega Olha só, hoje o moita treta é animal Eu faço a rima boa em cima da instrumental Porque no freestyle eu sou rei Não é delay, eu tô te matando É só um replay, isso eu sei que Eu já faço a rima que é mais louca Fazendo verso bom e eu já calo a sua boca Aê, vá lá de condomínio na real Eu faço rap por André e não por classe social Isso é pela boca, e cê vai vendo mano Que agora no bagulho marca a toca Aê, eu já faço aqui no bang Rap não é onde eu piso, ele que corre no meu sangue Então, aí cê tá ligado E cê vai vendo mano Que agora eu já faço improvisado Vai tomar no meio do teu cú seu arrombado Dinheiro não é nada, talento não se compra em mercado Mata ele Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Ó, ó, ó Haha, moleque, esse beat, deixa aí Puta E aí, mano, como Aê, ó Mano, olha só, olha só, olha só Rap não se compra em mercado, o que aconteceu? Te pergunto, por que seu pai pagou o seu? Seu otário Não é farra, não deu errado o código de barra Aê, vai se fuder seu otário Vou entrar lá no seu condomínio Já que vocês não têm pensamento Vou matar é todo mundo Vou cometer um latrocínio, aê E que se foda Eu mato você tanto na rima e sua família toda Eu mato tudo Eu tenho conteúdo Você não devia ter nascido muito Moleque, você é estranho O seu rap não é grande Muito menos o seu tamanho Cê não paga as contas da minha casa, caralho Pelo que eu sei, criança Cê ainda é bancado pelo seu pai Bichão tá brabo, bichão tá brabo Barulho Barulho, vou ter seu, caralho Barulho para as rimas do Thiago Barulho para as rimas do Muita Treta Mais uma vez, Thiago Muita treta 2 a 0, Thiago Barulho Muita treta Maradona 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 Obrigado.